As chuvas torrenciais que atingem desde sexta-feira várias regiões do sul de França e do noroeste de Itália provocaram pelo menos cinco mortos e um desaparecido, quando vários condutores foram surpreendidos pelas enxurradas. Em França, uma mulher e os dois filhos de 1 e 4 anos faleceram depois da viatura em que seguiam ter sido arrastada pelas águas ao tentar atravessar uma ponte submersa nos arredores da Nima. Outros dois condutores tinham morrido na sexta-feira na região do Garre, quando a forte precipitação surpreendeu a zona onde as autoridades não tinham elevado o nível de alerta de amarelo para o laranja. Em Itália, as chuvas fortes voltaram a atingir os arredores de Génova, onde um automobilista permanece desaparecido depois da viatura em que seguia ter sido arrastada pela subida das águas. A cidade de Milão encontra-se parcialmente paralisada pela chuva, que levou ao encerramento de várias linhas de metro, quando os meteorologistas prevêem a continuação do mau tempo este domingo. As autoridades de Milão pediram esta noite aos habitantes para que evitem sair de casa nas próximas horas.